Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, Dom Jaime Loteamento, as margens do Rio Sucuriú, informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora, de segunda a sexta, onze da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade, de maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio, Oral Sim, sua referência em implantes dentários, verde flora e garden flora, floricultura e paisagismo. TVC Agora Agricultor, aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para O custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias Investir e inovar na sua capacidade de produção Ampliar suas atividades e reduzir custos Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado Aprimorar a industrialização dos seus produtos Adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar Conte conosco e faça mais com o Plano Safra Fale com o seu gerente Se crede, gente que coopera, cresce Começa agora pela Cultura FM e TVCHD RCN Negócios com André Milton Bom dia, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD Hoje eu tenho a alegria de receber meu amigo Fernando Del Mônico Fernando, muito bom dia, obrigado pela presença Obrigado a você André, bom dia, bom dia amigos da RCN Prazer, uma honra estar aqui sentado nessa cadeira do seu lado Para a gente fazer um bate-papo Fernando é empresário, Fernando é o proprietário do Natelha Cupim Nosso famoso Natelha Cupim, querido Palatos Italian também Ele é ex-presidente da Brasel E também que é a Associação de Restaurantes, Bares e Hotéis Do Conselho de Turismo também Fernando é filho de italianos Ele e mais dois irmãos já vieram do comércio Trabalhando com os pais desde cedo Formado em Direita, divulgou um tempo E passou por Birigui Foi empresário lá, empreendeu lá por nove anos, né? Fernando, a primeira pergunta que eu te faço é essa Como é que você foi parar no ramo de alimentação E por que Três Lagoas? Então, Adriana, eu morava em Birigui, como você disse, né? E eu sempre gostei muito do comércio Na época, então, me casei Minha esposa trabalhava já há vinte e poucos anos na indústria E minha cunhada trabalhava no comércio Eu era empresário E elas tinham um desejo de montar alguma coisa em conjunto Mas lá em Birigui, nós comentávamos muito E ouvia muito comentário sobre Três Lagoas Muito se falava de Três Lagoas Do crescimento exponencial que estava tendo em Três Lagoas Das oportunidades que estavam acontecendo aqui Em razão das indústrias de celulose E aí nós viemos pra cá fazer uma pesquisa de mercado Eu fiquei aqui durante uma semana Fazendo uma pesquisa de mercado E identificamos, então A oportunidade de restaurante Com esse segmento Voltado pra família, com esse público E nos encantou a ideia A partir daí fomos nos profissionalizar Conhecemos a cidade Gostamos da ideia E resolvemos inaugurar o Natália Cupim Com essa proposta De atender família, de atender o público Com carne Tínhamos visto que aqui tinha bons restaurantes Boas pizzarias Mas pra carne, com esse foco de família Ainda estava uma lacuna Estava essa possibilidade E graças a Deus estamos aí já há doze anos praticamente Que coisa boa Fernando, com a tua experiência De ter iniciado Já um negócio E agora um segundo negócio Segundo os dados A cada três restaurantes De cada três restaurantes Um fecha nos seus dois primeiros anos Pra você Quais são os principais fatores Responsáveis por isso E quais as principais dicas Que você poderia dar Pra quem vai começar no setor André É uma responsabilidade falar Mas vamos lá Eu percebo assim Que Pra alguns estabelecimentos Pra algumas pessoas Que desejam montar Principalmente dentro do meu segmento Dentro do nosso segmento Que é a alimentação Falta um pouco de planejamento E de gestão Eu sempre costumo dizer isso Planejamento Desde a hora dele fazer Uma pesquisa de mercado Tentar identificar exatamente Qual é o segmento Qual o público-alvo Já aconteceu De eu conversar com algum amigo Que está abrindo um restaurante Eu perguntar pra ele Qual era o público-alvo E ele não ter definido Então isso é muito importante Pra que você tenha sucesso Pra que você consiga ter Êxito no seu negócio Você fazer um planejamento Desde o início E aí na gestão A gestão é É engraçado Porque uma Certa oportunidade O pessoal do Sebrae Fazendo uma palestra Pro segmento Ele perguntou Pra levantar Pediu pra levantar a mão Quem tinha ficha técnica E Que é na verdade As receitas Exatamente Do que vai em cada prato Qual é o custo do prato Se você me permite Até aproveitando a deixa Pra quem está ouvindo E quem não faz Faça Porque a ficha técnica Te dá exatamente Quanto custa um prato E a partir dali Se você tem a ficha técnica E se você tem O seu custo fixo Você sabe Qual é o seu lucro Se você não tem Uma ficha técnica Do prato E se você não sabe Qual é o seu custo fixo Valor de aluguel Valor de funcionário O risco de você errar É muito grande De você colocar um produto Que você acha Que você está tendo resultado E na verdade Você está tendo prejuízo Muitas vezes o empresário Ele vende o prato Por um valor E às vezes Nem ele teria que vender Por outro preço Ele não tem noção Porque É comum às vezes A gente ver Algum prato sendo vendido Alguma porção Alguma marmita Sendo vendida no valor Que nós sabemos Que a conta não fecha Se você pega ali Um custo fixo Que em média Hoje De uma empresa Não sei que o cara Tem um barzinho Que trabalha ele A esposa só Ou ele o filho E ele não tem aluguel Mais informal Uma coisa mais informal Mas se ele tem Uma coisa mais formal É um custo fixo Hoje médio É 50% Então se você subtrai Isso daí Do seu valor do prato Você sabe O custo variável E o que sobra Daí é o custo fixo Mas o 50% Não é pra cima É pra baixo Então o que eu costumo dizer Com essa questão da gestão É Vai atrás Faça o curso Sebrae Ele é um braço Muito legal Do empresariado Vale a pena Ele ter essa noção Exata Quanto que é o meu custo fixo E a partir daí Então Quanto que vai ser o meu variável Pra eu saber o meu resultado Se não Se ele coloca ali Vira uma bola de neve Uma hora estoura Ele acabou colocando dinheiro Ali no início Pra abrir o negócio dele Capital de giro Que é extremamente importante Alguns estabelecimentos Nós já vimos fechar Igual você falou aí Em razão De ele não ter Esse planejamento De ele não ter Esse capital de giro Então é necessário Que haja um ciclo Pra que ele comece a ganhar dinheiro E esse ciclo Alguns estudos Falam de seis meses A um ano Então durante seis meses A um ano Dificilmente ele vai conseguir Tirar alguma coisa Ele vai estar injetando Vai estar investindo Vai estar repondo Produtos que ele colocou Ali pra inaugurar E a partir daí Só então É que ele começa A ter uma retirada Ou seja Muitos empresários Nesse ramo Começam Eles fazem todo O esforço financeiro Pra montar o seu negócio Mas não começa Com uma sobra de dinheiro Pra poder aguentar O início da operação Exatamente E isso é o que a gente Chama de gestão Porque Se você imaginar Muita gente Sabe cozinhar Então quando Ele perde O emprego Ou quando Ele vai começar Alguma coisa Ele pensa em alimentação Mas ele não pensa Dos bastidores De tudo isso Como que se dá Como que faz E é necessário Esse planejamento Mas não diga Que nós também acertamos Também A ideia que eu tinha Era de empresário Eu já era empresário Eu já vinha De comércio Como eu disse pra você Mas também Erramos Eu estou falando Da experiência Desses 12 anos Que nos deu Alguns amigos Passaram por nós Alguns colegas Que eu desejava muito Que desse certo Mas eu vi Que faltava Foco Ou faltava mesmo gestão Por outro lado Tive outros amigos Que se deram muito bem E que estão Estabelecidos Estão fortalecidos Em razão de ter feito Um bom planejamento E uma boa gestão Nós falamos Dos informais Segundo dados Da Associação Brasileira De Restaurantes A Brasel Nacional 65% do mercado De alimentação Fora do lar É formado por informais Outro dado interessante Você também citou Um pouco isso Um a cada quatro adultos Quando pensam em empreender Eles pensam No setor de alimentação Fora do lar também Aí Fernando De um lado Eu tenho A gente falou nisso Com o Fernando Jurado Na última entrevista Nós temos a lei Da liberdade econômica Que veio ano passado E liberou De várias licenças E autorizações Várias atividades De baixo risco Dentre elas No ramo de alimentação Serviços de ambulantes De alimentação Fornecimento de alimentos Para consumo em casa Restaurantes e lanchonetes Essas com lotação Até 100 pessoas Mas de outro lado Quem não está abrangido Nessa lei de liberdade econômica Ela tem regras sanitárias E de bombeiros Muito rígidas Nesse panorama todo A minha pergunta é Como é que você vê A atuação dos informais E esse cenário todo Mais ajuda Ou pode até atrapalhar o setor Como é que você vê isso? Então quando Quando há uma necessidade Da pessoa trabalhar Quando ela necessita Ganhar um sustento Ela tende a ir Para um segmento Que ela tem Uma certa facilidade Você fazer um lanche Por exemplo É uma coisa relativamente simples Não tem muito segredo Se você fizer na sua casa Hoje uma comida Não é uma coisa Que exige Tanta capacitação Assim né Porém Implica em responsabilidade Tudo isso né André Então Quando a pessoa Ela serve um alimento Ela tem que ter Algumas regras De higiene De manipulação Quando acontece Eu sempre costumo dizer isso André Quando acontece De uma pessoa Sair de casa Para se alimentar E se porventura Ela não tem Uma experiência boa Gastronomia Para mim É experiência Então ela Isso interfere Na experiência dela Como um todo Dificilmente Depois Ela vai sanar Essa experiência Que ela teve Num outro lugar Prazeroso Então se ela vai Num lugar E ela gosta Ela saiu Ela teve uma experiência boa Ela vai pra outros lugares Também Isso fomenta o comércio A experiência ruim Cria um tipo de trauma Cria um tipo de trauma Então O informal Tem Assim como Em tudo que a gente vê na vida Tem bons e maus profissionais Então dentro da informalidade Você tem pessoas boas Que simplesmente Estão passando Por esse processo Depois vai se formalizar Vai crescer Vai vir a demanda Tudo isso E ele vai estruturar Mas também tem aqueles Que simplesmente Querem ganhar um dinheiro A qualquer custo Então não visa muito A questão de higiene E manipulação E esse preocupa um pouco E nós sabemos que A fiscalização maior Se daria aí Pela Pela vigilância sanitária Mas que não tem Toda essa estrutura Pra conseguir vigiar Todo mundo Então o que eu diria Assim Para o público Pra consumir produto Da onde ele conhece Da onde ele visualiza Da onde ele sabe Conhece A manipulação Sabe das regras De higiene Que existem no local Fernando Nós falamos Sobre experiência Segundo pesquisa 70% das pessoas Que não voltam Uma segunda vez Pra um restaurante A razão que eles apontam É o atendimento Antigamente tinha uma lenda Até quando eu cheguei Aqui em 2009 Nós chegamos Como você falou Um tempo atrás No mesmo caminhão Quando você chegou Aqui praticamente Se falava que O Trezagoense Havia até se acostumado A não ser tão bem atendido Essa equação Bom atendimento Boa comida E bom preço O atendimento Já fala mais alto Em Trezagoas? Ah sim Com relação a Quando nós chegamos Aqui com certeza Eu acho que normal É uma É uma miscigenação De pessoas de fora Do estado Que chegou Exigiu-se um pouco mais De cuidado Em tudo No atendimento Na qualidade dos produtos Na qualidade do ambiente Então houve um crescimento Sem sombra de dúvida Eu diria pra você Que no meu segmento Hoje Trezagoas Tem uma condição Muito boa Se a pessoa Quer sair pra almoçar Ele encontra Bons restaurantes Com boa qualidade De comida Se ele quer sair Pra jantar Ele encontra Bons restaurantes Com boa qualidade De comida E bom atendimento Também Então houve Essa mudança Sim Foi perceptível Durante os dois anos Eu acho que É o tal Do patamar Pra cima Você Começa a elevar O patamar E aí Quem quer Se manter Tem que Se cuidar Pra isso Tem que ir atrás Tem que vir junto Também Senão Não sobra espaço Pra ele Dentro do mercado O consumidor Já começou Então a exigir Um pouco mais Desse atendimento Muito mais É engraçado Que nós comentamos Que os elogios Maiores hoje Nosso Vem de fora do estado Não tanto De dentro da cidade Então você percebe Assim que a Três Lagoas A população Três Lagoas Já se acostumou Ao patamar E eu acho Que não regreia Demais Então ele quer Ser bem atendido Ele quer a qualidade E tá certo Tá pagando pra isso Ele quer ter uma qualidade De conforto Uma qualidade De produto Que satisfaça Aquilo que ele tá pagando Né André E a gente já conversou Nisso né Fernando E assim No momento que as redes sociais Dão voz a esse consumidor Hoje é um momento delicado Muito perigoso até Porque de certa forma A pessoa que tem o celular Hoje Ele é o juiz E ele é o inquisitor Da onde ele vai Se ele quiser E isso É perigoso até Em certa forma Porque pra algumas pessoas Nós nos bastidores ali Entre empresários Nós comentamos algumas avaliações Que não fazem muito sentido Esse tempo atrás Nós estávamos conversando Com E vendo algumas avaliações De fora da cidade Que tem Tem até histórias Muito engraçadas Sobre isso De um empresário Que ele responde De uma forma muito sarcástica A os questionamentos Né E ele atingiu Esse público E tudo bem pra ele Mas tem algumas avaliações Que fora da cidade Por exemplo Péssimo E uma estrela Puxa vida Mas será que aonde ele foi Tudo estava horrível O estabelecimento Era horrível O atendimento Foi horrível A comida Estava horrível E ele colocou Então só assim Péssimo Uma estrela Comida horrível Então o restante Nada estava bom E isso Interfere No estabelecimento Porque ali São pessoas trabalhando Então cuidado Que as pessoas Têm que ter Nesse sentido Só que Que nos preocupa Um pouco Porque não é Uma crítica Construtiva Quando é construtiva Eu vou lá Eu falo E claro que tem gente Que sabe usar muito bem Essa ferramenta Mas é uma ferramenta Que exige responsabilidade Entendemos assim A Brasil Se preocupa Com essa questão Da pessoa saber Fazer uma crítica Onde vai agregar valor Para quem está recebendo Ela né André Para que seja construtiva A ponto de ele pegar Aquilo ali Olha deixa eu melhorar Então Crescer com aquilo né Mas eu digo para você Se a pessoa quer fazer Uma crítica Conhecendo os empresários De Três Lagos Como eu conheço Do ramo de alimentação Ele pode diretamente Ir ao empresário Não tem problema nenhum Quanto a isso Isso é construtivo Eu costumo dizer André assim Que o cliente Quando ele sai de casa Ele não quer arrumar Confusão Ele não quer arrumar Problema Ele quer distrair Né Então eu gosto De trabalhar a noite Porque é um entretenimento A pessoa sai Para curtir a noite Ele quer tomar Uma cerveja gelada Ele quer comer Uma carne boa Se porventura Ele reclama Na grande maioria Das vezes Ele está com razão Então o proprietário Vai atender Vai tentar resolver O problema dele Não necessita De ele sair Depois de fazer Uma crítica Na rede social Ou por fora Pode fazer direto né Da mesma forma Quando você vai comprar Uma roupa Não gostou Você fala Não gostei dessa camisa Tem outra Eu entendo Que a relação Entre cliente E o empresário Tem que se dar Dessa forma De uma forma Transparente Limpa Verdadeira Muito bom A gente falou De entretenimento Fernando E segue Com a minha próxima Questão Você está aqui Há quase 12 anos Praticamente É uma cidade Com Comparado a várias Outras cidades Com pouquíssimas opções De entretenimento E aí A concorrência Do setor de alimentação Posso estar errado Mas ela acaba Sendo muitas vezes Com a própria casa Da pessoa Os sítios Das pessoas Que acabam Chamando Tem o hábito De chamar amigos Parentes Para fazer comida Para um churrasco Dentro de casa Com o crescimento E com essa vinda De várias pessoas De fora Para Três Lagoas Não é tão fácil Identificar o perfil Hoje desse consumidor E já mudou muito Mas a pergunta é essa Já dá para identificar Uma cultura local Nos hábitos de consumo Doze anos para cá Esse comportamento Do consumidor mudou Já se acha Não só agora Quanto atendimento Mas quanto a Escolhas de comida Vegetarianos Etc Já mudou a exigência Também quanto ao produto Fernando Eu vejo que sim É Vou citar um exemplo Para você Que não é o meu Segmento específico Mas a bebida Por exemplo Posso falar marcas Aqui? Pode Então tá Doze anos atrás Os produtos da Ambev Brama Escol Eram as cervejas Que eu mais vendia Disparado Assim dentro da casa Hoje É Heineck Então as pessoas Já querem uma cerveja Puro malte Uma cerveja Que tem um paladar Um pouco mais apurado A cerveja artesanal Por exemplo Que é muito bem vendida Do Léo Do Berprosa Tem uma casa Específica Só de cerveja Artesanal E é uma casa De sucesso Porque as pessoas Gostam de ir lá E degustar A cerveja Não bebe mais a cerveja Para Da mesma forma A carne A carne Então antigamente Nós tínhamos praticamente Acho que se não me engano Era 97% Era representado Por Nelore E hoje Nós temos O Nelore Representa Só 78% Então Está vindo Carne De origem Europeia Para cá Então você já Costuma ver O Brangos Por exemplo Que é uma mistura Do gado Zebu Com o Angus É comum Você já encontrar Algumas casas Que oferecem Esse tipo de carne Ou até mesmo Hamburguer Para alguns lanches Que oferecem Você precisou Já começar A ter produtos Um pouquinho Mais específicos Melhoramento genético Da própria carne Nossa Aqui do nosso Nelore Nós temos pecuarista Aqui que já trabalha Já vem trabalhando Algum tempo Com melhoramento genético A pessoa E o futuro da carne Eu acho que é essa A pessoa Experimentar uma carne Não ficar mais Naquele trivial De picanha Filé mignon Não Conhecer uma outra carne Dianteiro da vaca Que tem um corte Diferenciado Um corte europeu Um corte argentino Mas com sabor Agregado sabor nela Em razão Do melhoramento genético Da matriz dela Interessante Fernando Nós vamos falar Daqui a pouco De pandemia Mas A pandemia Forçou os empresários Brasileiros A se reinventarem Tirarem alguns projetos Do papel Do dia para a noite Por exemplo Delivery A gente vê Lives sobre gastronomia País afora Cardápio digital As tecnologias De entrega De delivery Também Em termos de inovação Sei que anda bastante Vai em congresso Por aí do setor Inovações E tendências Nos restaurantes Do Brasil O que tem de novidade O que a gente pode esperar Depois de tudo passar São questões paralelas E ao mesmo tempo Convergente Então se você pega Por exemplo Já vinha algumas inovações Do segmento Se está para você O Madeiro Por exemplo Que é um estabelecimento Que eu gosto Ele serve lanche Em um lugar Extremamente chique Com pão Que tem um valor maior Do que o próprio hambúrguer Então eu acho Extremamente interessante Isso daí Mas aí veio A pandemia Forçou Então alguns estabelecimentos A fazer uma mudança radical Muito mais focada No delivery Hoje em dia Como você mesmo disse As pessoas hoje Têm uma preferência Em razão de tudo Do que está acontecendo Ficarem em casa Então a pandemia forçou Eu estava vendo Por exemplo Na Suécia Eles colocam Uma mesa separada Bem isolada No campo Onde a comida chega Via Uma corda Até o local dele Para não ter contato humano É uma coisa meio Na Inglaterra Eu vi Separação A distância O distanciamento Feito entre uma mesa Com a outra Desenho de coração No chão Voltado para casais Na Holanda Eles fazem quase que container Para casais Para dar o distanciamento Isso tudo Foi a pandemia Que entrou Essa loucura Essa invenção nova Mas para nós Talvez o mais acessível Seria o iFood Ele pretende fazer A entrega Via drone Isso é uma experiência Que está sendo já testada Em alguns países E aqui Quem está aqui No Baixo Clero Aqui No Afriguistão comum Como diz a turma aqui Que nós não estamos Em grandes centros Ou em capitais Nós também tivemos Que nos reinventar Aqui Hoje Os delírios São oferecidos De uma forma Muito mais preparada A embalagem É mais bonita Tudo isso E se você me permite Fazer aqui um jabá Então só para citar um exemplo Lá no Palato Nós vamos fazer Seja você o chefe Então chega na casa Porcionado Exatamente A comida E ali a instrução Manual de instrução De como que a pessoa Vai fazer aquilo ali Isso eu acho muito legal Essa criatividade Passou a ser Mais necessária Do que nós Você está o exemplo Também do Madaloso Por exemplo Lá de Curitiba Quem conhece Ele está usando O estacionamento dele Para fazer um drive-in De cinema Olha que ideia maravilhosa Quer dizer Aí tem toda a regra De distanciamento Você piscou o alerta Se você quiser comer Alguma coisa Que legal É um barato Eu acho que essa criatividade É enorme E o brasileiro tem muito disso De ser criativo De ser Conseguir trazer E agregar valor A produto Gastronomia É experiência E essas experiências É muito gostoso Dá para se brincar Muito dentro dela Que legal Nós vamos falar Sobre o ano 2019 Antes de vir Essa pandemia Mas daqui a pouco Depois do intervalo Beleza e bem-estar Caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de cirurgia plástica Reparadora e estética O lugar ideal Para fazer sua plástica Com ampla estrutura Atendimento personalizado E centro cirúrgico próprio Equipe multidisciplinar Em ambiente seguro E confortável Agende sua avaliação Fone Três cinco dois um Três quatro nove meia Ou nove nove oito três dois Sete três cinco quatro Rua Paranaíba Dois mil quinhentos e cinquenta e quatro Jardim Primaveril Um lugar para você aproveitar Os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos A partir de trezentos e sessenta e um metros quadrados A dez minutos do shopping Pronto para construir Iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário No WhatsApp meia sete nove oito um cinco dois Cinco zero sete nove Construa sua felicidade aqui Começou a promoção Todo mundo pode investir e ganhar do Sicred Invista a partir de cem reais E concorra a um smartphone por semana Notebooks Uma caminhonete zerinho E há milhares de prêmios instantâneos Fale com a gente E poupe pelo aplicativo do Sicred Estamos de volta com o nosso RCN Negócios Com Fernando Del Mônico Fernando, a gente estava falando do ano 2019 2019 foi um ano bem difícil de ser analisado para o setor Existiu uma expectativa da inauguração do shopping E aí gerou uma certa apreensão para quem não foi para o empreendimento Como é que seria isso O comércio em geral já sentia dificuldades Com tudo isso você não se abalou Montou mais um restaurante Ligado às suas raízes italianas Mas a pergunta que eu faço é a seguinte 2019 o que ele mostrava para o setor de restaurantes Como é que a gente vinha caminhando O que se esperava naquele momento Olha O cenário que nós tínhamos era muito positivo O Brasil como um todo Tinha uma expectativa muito grande De crescimento Nós vimos uma tangente muito legal Em razão das mudanças que estavam sendo aprovadas Tinha sido aprovada mudança da aposentadoria E tinha previsto administrativa E tudo isso estava trazendo otimismo para o mercado Então mais dinheiro no mercado Mais fomenta o comércio como um todo O segmento específico de alimentação É um segmento que as pessoas Como eu disse para você Traz a experiência Quanto mais ela consome mais ela quer consumir A retração se deu em razão do lockdown Então as pessoas com razão da pandemia Acabou fazendo mais a comida em casa Mas o oposto estava acontecendo Então as famílias estavam saindo mais Os casais saiam mais para consumir mais fora Porque como é essa experiência E é uma coisa atípica, diferente É gostoso você fazer Esse turismo gastronômico Você conhecer a comida daqui hoje Conhecer a comida ali hoje É uma coisa diferenciada Você atiça o seu paladar Seu sentido Então eu sempre digo o seguinte Qual que é a melhor experiência Que eu posso ter de gastronomia Quando eu vou num lugar A comida é gostosa O papo é bom A bebida é boa Eu concluo a noite com uma sobremesa maravilhosa Essa imagem fica na minha mente Por um bom tempo Então Três Lagos Vinha de uma crescente Estava cada vez mais crescendo O segmento de alimentação Nós vimos isso em números A quantidade de bares e restaurantes Que estavam sendo abertos E as pessoas estavam consumindo cada vez mais É a melhora da percepção da pessoa Através da renda Então tinha esse espaço ainda para abrir No meu caso específico Montei o restaurante italiano Novamente a pesquisa Não identifiquei nenhum restaurante focado em massa artesanal E aí nós montamos o restaurante italiano Mas veio a pandemia E aí as pessoas se retraindo Estão se guardando Estão em casa O lockdown não permitia que elas saírem mais Vamos falar dela então Da bendita Que é uma loucura Ninguém imaginava nem filme Não, não Eu simplesmente Eu fico triste assim Quando veio E parou tudo Não era possível nem haver Uma divergência Do que estava acontecendo Então toda vez que alguém falava Alguma coisa Olha Mas é necessário que haja Tudo isso mesmo É necessário parar tudo Porque hoje Hoje a OMS reconheceu Que saúde e emprego Andam junto Mas naquela época Qualquer voz Emergente Que se surgia contra Era muito criticado Era chamado de insensato Ou de capitalista Alguma coisa assim Mas a forma como foi tratado Eu acho que de uma forma muito simplista Não havia necessidade De tudo isso De repente Empregos foram perdidos Vidas foram tiradas Simplesmente da noite para o dia Nós tivemos que parar De trabalhar E não havia possibilidade De fazer mais nada Então interrompeu-se um processo De crescimento que via E o contrário Continua As pessoas precisam se alimentar Não tem como elas pararem De se alimentar Então elas iam em supermercado Você via sempre lotado Você via Eu ia te perguntar isso Foram 50 dias parados Praticamente Só atendendo delivery E o setor de restaurantes Foi um dos que mais sentiu Com certeza Diretamente Frontalmente Como é que foi Como é que está sendo Esse momento Fala um pouco mais Diretamente Ele foi o mais atingido Havia-se ali Quase que uma Vinculado à imagem De que Se você vai no restaurante Você vai pegar a pandemia Porque As outras locais Que você ia Você via Aglomeração normal Até atualmente Você vê Passei agora em frente Uma casa lotérica Muitas pessoas aglomeradas É comum Supermercado Estava muito aglomerado Claro Claro As pessoas precisam comer Não tem como Não ser diferente E simplesmente Restaurante Foi proibido E a fiscalização Continua muito firme Em cima de nós E é complicado Você falar alguma coisa Subir o risco De você ser taxado De alguma coisa Que não é Mas eu acho Eu acho que a questão Se exige o respeito As normas Se exige Todo o cuidado Eu acho que é possível Você manter Esses empregos Só pra você ter uma ideia André São dados da Brasel Que você falou Entre empregos Informais Informais Só dos formais Nós temos Um milhão De estabelecimento Seis milhões De pessoas Trabalham em bares E restaurantes Seis milhões De pessoas no Brasil Dessas seis milhões Um terço Vai perder o emprego Ou já perdeu Ou vai perder o emprego Porque não tem como A pessoa se estabelecer novamente Como cada cidade Foi tratada De uma forma Cada prefeito Criou uma lei Pra chamar de seu Vamos colocar assim Então não existe Nenhum plano nacional Mas os dados Que nós temos Desse um milhão De emprego De estabelecimento Seis milhões De empregos Formais Só os formais Um terço Com certeza Já perderam o emprego Nós estamos falando Então quase Em dois milhões De pessoas Exatamente Nessa carona Segundo dados Também do setor Vinte por cento Não vai reabrir Depois que a pandemia Terminar Exato E aí pegando A lição do que você passou Talvez uma Uma das lições Pra quem fecha Nos dois primeiros anos É a falta de De caixa De reserva financeira Pra aguentar problemas Por exemplo Exato 3 agosto Pode ter o mesmo problema Pra alguns sim Com certeza Eu tenho amigos Que estão passando Muito complicado Principalmente Vou citar um exemplo Nós falamos O histórico Vinha de um ascendente Aí a pessoa Pega um empréstimo Um FCO Pra fazer uma reforma E aí Culminam com isso Simplesmente a perda E agora Quando retomou A abertura André Mesmo que é parcial Já ajuda muito Muito mesmo Mas muitos Estabelecimentos Não estão atingindo O valor Que de faturamento Que era Antes da pandemia Então Pra quem ali Demitiu Teve dinheiro Pra fazer a rescisão De alguns funcionários Enxugou O seu custo fixo A sua máquina E hoje consegue Reabrir dentro Do que suporta Maravilha Vai passar Porque a meta Chega a dezembro Porque dezembro É um mês É o nosso natal É um mês muito bom Pro comércio Agora quem não fez Isso daí Quem não conseguiu Fazer a rescisão Do seu funcionário Suspendeu o contrato De trabalho E agora voltou Vai ter que arcar E não tem Um fundo de reserva Vai ficar muito complicado Muito difícil Ele passar por esse período Porque diminuiu O faturamento Variavelmente diminuiu É e o delivery Representa pouco Muito pouco O movimento de um restaurante Hoje Para alguns estabelecimentos Na melhor das hipóteses Pizzaria Que é um segmento Que tem muito delivery 50% Mas para os outros Estabelecimentos 10, 15 Estourando no mês Bom 20% Então não tem Essa representatividade Para você manter O mesmo quadro Só para atender delivery Fernando Agora Se por acaso A liberação Hoje fosse total Porque hoje Nós temos as regras De distanciamento Que acabam limitando O número de pessoas Dentro de um restaurante Você acha que o próprio Consumidor ainda Está um pouco assustado Como é que você vê Essa retomada Talvez André Posso dizer Para o nosso caso Do restaurante Que atende muito família Talvez por ali ser família Nós percebemos Muitos Clientes Que ainda estão preocupados Estão assustados Estão receosos Público um pouco Mais jovem Que é um pouco Menos inibido Tem mais Um pouco mais saída Tem mais Vontade De curtir Vamos colocar Fica mais difícil Ficar recluído De repente Ali nós temos Alguns casos De clientes Que querem mesa grande Nós explicamos Para ele Que não pode Eu diria Que esse meio termo Você fazer Essa abertura A forma como Está sendo feita Agora Eu acho extremamente Interessante Que faz a abertura Mas coloca Normas de segurança De higiene E fiscalização Fiscalização É necessário A consciência Do proprietário E é necessário Que a ajuda Da população Então qual que de repente Porque a gente fala assim Que a ordem Vem lá de cima Mas qual que de repente Seria a maior Colaboração da prefeitura Que é a orientação Junto ao público A pandemia nos ensinou Várias coisas Voltando a falar Dessa questão De tudo que nós passamos E de alguma Incidência contrária De algum reflexo contrário Eu sempre dizia assim Olha Sem querer Contra Eu só colocando Um contraponto De como o governo Estava tratando isso Mas um exemplo clássico Para mim Era a feira A feira É um local Aberto Um local Que ser bem tratado Eu acho que O risco de contaminação Dela Por exemplo É menor do que Um supermercado Onde o lugar fechado O clima Que não é Não tem Ar-condicionado Tudo isso E as pessoas Quase que se aglomeram Ali maior do que a feira Então eu acho Que é possível Você tratar Com segurança E responsabilidade Essa questão Da pandemia Lockdown Foi importante De repente No primeiro momento Sim Mas o emprego É muito importante Também para as pessoas Com certeza Fala mais um pouco Do setor É um setor Que eu pude ver Que representa 10% da riqueza Do país Do PIB Setor de alimentação Fora de casa São 94% do setor São micro e pequenas Empresas Tá Eu tenho visto Alguns lugares do mundo Dar um tratamento especial Justamente por empregar Tanto Por representar Tanto Para alguns lugares Alemanha A Alemanha Por exemplo Criou um fundo Específico Para o setor De alimentação Fora de casa Você acha que Faltou atenção Para o setor E ainda falta Para um setor Específico Ou esse auxílio Prometido Para as micro e pequenas Empresas Você acha que foi Suficiente Para segurar o momento Não, não foi E nós temos um presidente Nacional hoje Que é uma pessoa Muito atuante E ele vem Nos dando um conforto No sentido de que Vai vir mais coisa Vai vir mais ajuda Hoje O que o governo federal Fez já é alguma coisa Ele já nos ajudou Com o auxílio emergencial Para quem Para autônomo Já ajudou Pagando o salário Daqueles que foram Suspensos Ou redução de jornada Agora tem o Pronamp Que é um auxílio Que vai vir Mas não atinge todo mundo E eu acho Que a micro e pequena Empresa E pequena empresa Ela pode ser a solução Para a gente sair da crise Nós vamos ter então Um PIB negativo Muito forte Eu acho que a saída Que a retomada Passa diretamente Pela micro e pequena empresa Ela emprega muita gente Ela coloca muito dinheiro Na economia Ela ajuda muito As pessoas A ocuparem recursos A obterem recursos De uma forma muito simples Muito direta O dinheiro chega diretamente Ele Basta dar condição Fernando Vamos falar para o turismo Sobre o turismo Você que foi presidente Do conselho de turismo Sempre foi muito ligado E é um setor Que aquece E muda diretamente O teu setor E não só o teu setor Mas como a vida De uma cidade Tem cidades que dependem Exclusivamente do turismo O turismo O turismo é a principal Fonte de renda E de emprego Para muitas cidades Eu vou fazer uma brincadeira Aqui Ok Que eu vou fingir Que eu estou no ano De dois mil e trinta Tá bom Dez anos Acho que tá E eu acabei de chegar Na três lagoas De dois mil e trinta E estou vendo aqui Uma opção Numa agência de viagem Com vários pacotes Tem o pacote Circuito das Lagoas Que eu desço De tirolesa Da segunda lagoa Até a primeira Até a lagoa maior Tem uma estação De pedalinho ali Para as crianças Posso fazer caminhada Passei em torno da lagoa Aí tem araras Capivaras As árvores do cerrado Todas identificadas E eu tenho várias opções De alimentação E sorvete ali Em volta dessa lagoa Mas Fernando Você pode escolher O pacote sucuriú Que é um passeio de lanche A jet ski pelo rio Monitorado Com guia Passando por diversos pontos Incluindo o mercado De peixes E o mirante Lá no Jupiá Você tem a opção De um passeio de xalana Com almoço Para duas pessoas Durante o passeio no rio Tá Ou um almoço Durante Num restaurante Na beira do rio mesmo Você pode ter uma aula De pesca Do Tucunaré Também Nesse pacote Ou optar Por pousadas e ranchos Para passar o fim de semana Porque antigamente Os ranchos eram derrubados Hoje em 2030 Não tem mais esse problema Depois um grande esforço Do poder público E do Ministério Público Junto à usina Para regulamentar O entorno do reservatório Você tem aí O pacote balneário Fernando Você tem a praia Com serviço de lanchonete No balneário todo reestruturado Um circuito de arborismo Ali no balneário Né E a utilização de quadras Aula de futebol Livro de areia Etc Tem o pacote cascalheira Você pode fazer trilhas Passeio de bicicleta Alugar bicicleta Para isso Tirar foto Nos mirandos ali também Vários pontos Na natureza O pacote ferroviário Você tem uma van Que te leva Até uma ponte ferroviária Nova Reestruturada Toda bonita Lanche nos vagões Lorena Mix Uma parada ali também Um museu ferroviário Na estação Você tira a foto Na Maria Fumaça E depois você toma um café Ali no finzinho da tarde Na feira livre Coberta nova Ouvindo uma música ao vivo Aí você tem o pacote Capital da Celulose Que é um parque Né É Formado todinho De árvores de eucalipto Você tem um saguão No meio Demonstrando Desde o nascimento Das mudas Até a saída Da celulose Nesse espaço Você ganha uma mudinha No final do passeio E uma lanchonete Nessa praça mesmo Fernando Eu podia continuar aqui Inventando várias outras Ideias malucas Ou não Né O que não nos falta É potencial Exatamente Por que a gente está Tão longe Desse 2030 Muito longe Muito longe Infelizmente Como você disse Eu fui presidente do Contour Hoje é o Estênio Presidente E nós encontramos Uma dificuldade E algumas Identificamos Algumas questões Por exemplo São Paulo Vou te levantar Um dado agora Pra você ver Que interessante São Paulo Ela tem 70 instâncias Turísticas Dessas 70 instâncias Turísticas Eu fiz esse levantamento Pra você Elas receberam Nesse ano De 2020 360 milhões Em média Pra cada cidade Dá Receber 360 milhões Perdão Pra cada cidade Dá em média 5,14 milhão Então Ilha Solteira Recebeu 5,14 milhão Milhões Santa Fé Recebeu 5,14 milhão E aí Pra aí vai Eu levantei os dados Do Funditur Que é a Fundação de Turismo Mato Grosso do Sul Estado de Mato Grosso do Sul Conversei com o Diego Que é o coordenador Pro estado inteiro Do Mato Grosso do Sul Nós temos 8 milhões de reais Poxa Quase 30% a mais Do que Ilha Solteira Vai receber Desse valor Nós sabemos Que uma grande parte Vai ficar Naquele tanque Que eles estão Constrindo no aquário Lá em Campo Grande Uma boa parte Vai pra Bonito O restante Distribuído pelas Demais cidades Mas não é só o dinheiro Que nos preocupa É a forma como o turismo É tratado na cidade O Contour O Contour existe aqui Mas de uma forma Construtiva Quando você é Construtivo Você pode ou não Ser consultado E aí você Reúne ali Cabeças pensantes Pessoas boas Eu formei dentro do Contour Grandes Amigos Vale dizer O próprio Stênio O Marçal Foi um grande amigo Meu é uma pessoa muito Me ajudou demais A professora Edma E por aí vai E aí nós identificamos 18 pontos turismo Dentro da cidade Nós temos 18 Como você citou Alguns aí Maravilhoso O seu prefácio 18 pontos turismo Todos potenciais Pra ser explorado Quando o Conselho Municipal De turismo Deixar de ser Simplesmente Um conselho Pra se consultar Quando você deseja Pra ele ser Deliberativo Aí eu acho Que começa a mudar Eu acho Que tem que passar Pela gestão Não pode ser diferente Ele é solteiro Você não pode gastar Um real da verba Do turismo Pra fazer nada Se não for deliberativo Deliberado pelo Conselho Eu acho que isso Deu muito certo Você tem um exemplo Aqui de Costa Rica Costa Rica Os conselhos funcionam De uma forma maravilhosa Uma cidade Quase 30 mil habitantes Tem 18 conselhos Funcionalismo público Lá tem 14º salário Porque sobra dinheiro Então deu certo Por que não usar Esse exemplo Aqui nós temos Um potencial Nós temos estrutura Nós temos riquezas Por que não O CONTUR Ser responsável Por isso Por que não passar Pra mão das pessoas Que estão ali São pessoas boas Nomeadas pela cidade Pra estar ali Então eu não consigo entender isso Pra mim assim Eu vejo com tristeza Perdão Estou me fazendo lá dentro Eu vejo com tristeza Não estou falando Que é o caso Do nosso prefeito Mas quando está Não São políticas públicas Que vêm sendo seguidas Há algum tempo Há algum tempo E não vejo mudança Nesse patamar Nessa direção Infelizmente Os nossos políticos Ainda muitos deles Vêm de uma forma Muito pessoal Isso é muito ruim Quando você vê Um ente público Que deveria zelar Por tudo isso Colocar por exemplo A frente A pandemia Como forma De você angariar votos Então isso é muito triste Quando você vê tudo isso Pra mim então A gestão Tem que ser participativa Eu acho que aí funciona A partir do momento Que as prefeituras Os prefeitos Gestores Começarem a ouvir A sociedade Olha Onde é que nós vamos investir Qual é a sua ideia De gestão Pra saúde Pro turismo Pra educação Aí eu acho que a coisa Começa a mudar E falta priorizar Imagino E planejar Né Fernando Porque o turismo Não é uma tarefa Exclusivamente do poder público Poder público Dando condições Pra iniciativa privada Ele não tem que fazer Ele não tem que fazer Ele tem que dar condição Ele tem que criar estrutura Nós não fizemos um processo De industrialização Onde a gente conseguiu Capitanear e atrair Indústrias pra cá A gente precisava fazer A mesma coisa Pro turismo Exato Cria condição Igual você falou da Xalana Então cria um local De acesso De embarque Desembarque Você vai ver como A iniciativa privada Tem interesse Você acha que a iniciativa Olha o potencial Você acha que a iniciativa Privada não tem interesse Em ir pra cá E talvez a gente Vá perder novamente Uma oportunidade única Que está sendo construída Em Andadina Um parque aquático Monstruoso Maravilhoso Um dos maiores Do Brasil E quem vai ali No parque aquático Não poderia passar um dia Em Três Lagos Fazendo um tour Com certeza Então existe vários tipos De turismo Turismo de aventura Turismo de negócio Turismo gastronômico Turismo gastronômico Aqui tem que ser explorado Mas ideias que nós demos Nenhuma dela foi papel Eu gostaria de citar aqui Apenas duas O CAT Que é o centro De atendimento ao turismo Se você chega na cidade Você não sabe onde ir Você falou várias coisas aqui Mas quem te deu essa informação Você não sabe onde buscar Essa informação Então se você chega em Santa Fé do Sul De cara A primeira coisa que você encontra É um quiosquinho Ali tem um mapa Te mostrando todos os pontos turísticos Que tem a cidade Olha que maravilha Que facilidade que é essa E não é tão difícil Eu tive há uns três anos Se não me engano Em Campos do Jordão E minhas filhas fizeram um passeio Ali de pedalinha Num lugar E a gente subiu Se não me engano Morro do Elefante Que é um lugarzinho Simples Tem dois ou três elefantes Ali de uma esculturazinha Tiramos uma foto ali Eu desci com a carteira Bem vazia Um negócio bobo Mas que elas gostaram Nós fizemos Vimos algo diferente E nada complexo Quando eu levo Minha família que vem de fora Eu levo pra visitar um rancho Eles ficam admirados Com a punjança Que nós temos aqui De recursos naturais Imagina isso Sendo um pouco explorado É uma pena Que tudo isso está passando E volto e dizer pra você Nós vamos perder mais Uma oportunidade Porque aí como aqui O Parque Aquático Não está aqui Está em Andradinha Mas está do lado Nós poderíamos já estar caminhando Pra receber esse turista Que vai vir Vai vir esse turista Está aí E quantas pessoas Que não vêm aqui Fazer negócio André Que não poderia ficar um dia a mais Na verdade Se no hotel ali Tivesse um guia pra ela Visite a Lagoa Conheça o Balneário Conheça o Parque do Ponto Diretores que vêm pra cá Durante a semana E podem trazer sua família Depois pra passear Exato Estamos perdendo Fernando Muito bom Nós temos que avançar muito Nesse assunto do turismo É algo que realmente É uma oportunidade Pra nossa cidade Mas obrigado pela participação Obrigado por ter aceito o convite Tá Espero que mais Fernandos surjam Em Terezagoas Tá Obrigado por tudo Obrigado você Foi um prazer Uma honra E estamos aí Vamos caminhar Trez Lagoas Eu acho uma cidade maravilhosa Eu adoro Trez Lagoas Me tornei agora cidadão Trez Lagoense Foi uma honra muito grande Pra mim André Obrigado por você ter me convidado Pela oportunidade E eu sei que nós Trez Lagoas Nós vamos ver Trez Lagoas Ainda evoluir muito Com certeza meu amigo Obrigado O nosso RCN Negócios Fica por aqui Até sábado que vem 11 horas Ao vivo Com mais um convidado Obrigado Trez Lagoas Legenda por Sônia Ruberti